Fala aí galera, aqui é o Carpenedo, e no vídeo de hoje eu trago as minhas primeiras impressões da beta multiplayer do Halo 5 Guardians. É uma visão completa de como está o jogo e o que esperar até o lançamento. Lembrando que eu já postei 3 vídeos sobre o mesmo assunto no meu outro canal, o Gaming Mind, bem no lançamento da beta. Os links estão na descrição do vídeo. Como prometido, os donos de uma cópia de Halo Demonstrative Collection tiveram acesso a beta do Halo 5, e eu fui um desses premiados. Eu joguei bastante e posso passar uma visão geral do que eu achei. Eu já vou adiantando, beira a perfeição. A proposta do novo jogo da saga é encontrar o equilíbrio entre o feeling clássico de Halo e as novas tendências do mercado de FPS, agradar aos fãs de longa data e atrair novos fãs pra franquia. É uma tarefa difícil e que já foi tentada pela 343 Indus em Halo 4, o que acabou não dando muito certo. As várias mudanças no multiplayer desagradaram aos fãs. Então, o que eu notei quanto a isso em Halo 5? É um equilíbrio perfeito. Mudou bastante, mas pra melhor. E ainda é Halo. Assim como nos jogos da Band, o multiplayer tá muito bem equilibrado e balanceado, baseado totalmente na skill, na habilidade do jogador. A pegada é old school. Não há personalização de armas ou vantagens exclusivas. E todos os personagens são iguais. Possuem as mesmas habilidades e armas. Algumas armas vêm como padrão pra todos, e outras podem ser pegas no mapa, sempre disponíveis no chão ou disponíveis por tempo limitado. Então tudo depende de como o jogador domina o gameplay e de como o time trabalha no mapa. A novidade é que agora tudo está muito mais dinâmico. A jogabilidade de Halo sempre se manteve na mesma pegada, pra não desagradar os fãs das antigas. Isso se mostra na ausência de ADS, que é a mira, a ausência de corrida, que até foi introduzida em Halo 4, mas gerou controvérsias, personalização, perks, armas personalizadas, isso nunca teve. Esse estilo mais velha guarda afastava os novos fãs, que estão acostumados com outros FPS, que já seguem todos o mesmo padrão. Halo 5 quebra um pouco dos protocolos, inserindo a mecânica de ADS, corridas e uma movimentação mais fluida. Vou começar pelo ADS. Ele está lá, mas não funciona exatamente como nos outros jogos. Ele chama Smart Scope e está em todas as armas. Ele confere um pouco mais de precisão, mas a diferença é mínima. Na maioria dos FPS, o hipfire tem um spread enorme, as balas espalham muito. Em Halo 5 não. Atirar sem mirar é exatamente como nos jogos antigos da série. No caso de armas que já tinham uma espécie de mira, como o DMR e a Sniper, é apenas um novo visual pra mira que já existia anteriormente. E no caso da Salt Rifle, Magnum, esse MG é uma mira que aumenta a precisão, mas pouca coisa de diferença. Ao levar dano, a mira é automaticamente desligada. Isso é algo que já existia nos jogos mais antigos e em Halo 4 foi substituído pela mecânica de Flint, que é quando a sua mira treme. Isso é bacana, essa coisa que voltou dos jogos antigos, porque ainda incentiva o uso do hipfire e deixa o jogo mais acelerado. Então, resumindo sobre o ADS de Halo 5. Fãs das antigas não tem com o que se preocupar. E os novos jogadores, essa é sua chance pra uma adaptação bem mais fácil. Sobre a corrida, eu acho que é indispensável em qualquer FPS atual, e a 343 Indus já fez certo introduzir isso em Halo 4. Foi um mimimi desnecessário quem reclamou da corrida, pra mim. Mas pra balancear o jogo, a desenvolvedora optou por desabilitar o recarregamento de escudo durante a corrida. Ou seja, pra sua vida regenerar, é necessário estar andando ou parado. Isso resulta em menos inimigos fugindo das gunfights. É muito mais vantajoso ir pra cima e tentar a sorte. As grandes novidades são os movimentos Spartan, que estão disponíveis para todos os jogadores. Não é como em Halo 8 ou Halo 4, onde se escolhe apenas uma habilidade. O primeiro é o Thruster Pack. Um impulso rápido pra qualquer direção. Ele funciona de maneira semelhante ao dash do novo Call of Duty, mas cobre uma distância menor, e não é tão rápido e demora mais pra carregar. Ou seja, ele não é irritante. E pra utilizar, é só apertar o botão B. Outra novidade é o Clamber. A possibilidade de subir em beiradas. Ao apertar o botão de pular próximo a uma beirada, o seu personagem apoia a mão e sobe por cima do obstáculo. É algo já natural em outros FPS, mas que traz uma dinâmica muito melhor a Halo. Agora, a movimentação pelo mapa é muito mais fácil e intuitiva. Outro movimento novo é o Charge. Quando você aperta o botão do ataque corpo a corpo ao correr, o seu personagem desfere um ataque mais poderoso. Um recurso novo e que eu achei bem interessante é a possibilidade de planar. Quando você tá no ar, ao apertar o botão da mira, do Smart Scope, o seu personagem plana no ar por alguns segundos. E por último temos o Ground Pound, que é tipo de um ataque aéreo. Ao segurar o botão do analógico direito no ar, o seu personagem cai desferindo um soco no chão, com bastante dano. Todos esses novos movimentos deixaram a jogabilidade de Halo muito mais fluida e dinâmica, mas sem alterar o equilíbrio do jogo. É uma jogabilidade excelente tanto pra quem já é fã como pros iniciantes. O HUD está praticamente do mesmo jeito que todos os outros jogos. A única diferença é que agora existem duas barras no topo, uma pro escudo e outra pra vida. O radar é no mesmo esquema, todo mundo é visível pra todo mundo, a não ser que o jogador esteja parado. Outra novidade são os 60 FPS, novidade introduzida na Collection e que agora, pelo jeito, vai ser padrão na série. Isso deixa o multiplayer, que sempre foi rápido, mais fluido ainda. O Time to Kill, que é o tempo pra matar, tá mais rápido. Você precisa atirar menos pra matar. Não é nada como o COD, mas ainda demora como o Halo sempre foi. Só que tá um pouco mais rápido. Os mapas estão muito bons na sua estrutura, mas achei que faltou uma diferenciação maior no visual. Alguns mapas são muito parecidos, e há trechos que rolou um CTRL-C e CTRL-V de um mapa pro outro. Eden tem muitas semelhanças com Empire, e Regret se parece bastante com Truth, por exemplo. Sobre os modos de jogo. No modo assassino a pegada é Close Quarters, como sempre foi, e funciona muito bem pra proposta 4 contra 4 em Arena. Fug é um modo novo que chegou na segunda semana da beta, e que funciona mais ou menos assim. Não há respawn, ou seja, se morreu já era, e dois times de 4 jogadores cada se enfrentam. Quem matar todos do outro time primeiro vence a rodada. Vence a partida quem vence 5 rodadas primeiro. O radar não existe nesse modo, pra aumentar aquele clima de um time caçando o outro. Você não sabe onde o adversário pode estar. O Time to Kill tá mais rápido que nos outros modos, porque não há escudo, apenas vida. É muito mais fácil de morrer, e se você morre, desfalca o time e só volta na próxima. As armas padrão são a SMG e a Magno, mas existem outras armas no chão também. Esse modo se passa no mapa Crossfire, que até agora é exclusivo do modo Fuga. O mapa é excelente pra proposta do jogo, com vários cantos pra se esconder e fugir do adversário. É um modo novo excelente, muito divertido e que exige bastante do trabalho em equipe. Sem dúvida vai ser um dos principais modos do eSports. A conexão tá razoável. Depois do fiasco que foi o lançamento da Collection, eu esperava algo injogável, mas não foi bem isso que aconteceu. Felizmente, né? A beta funcionou bem na maior parte do tempo, mas eventualmente houveram quedas de conexão e lag. Porém, vale lembrar que eu praticamente só joguei com gringos, então até é compreensível. O sistema de ranking, que busca te enquadrar em uma classe dependendo da sua habilidade, tá bem estranho. Existem ranks como bronze, prata, ouro, onyx. A questão é que você só ganha pontos pra subir quando vence, e sempre perde pontos ao ser derrotado em uma partida. É algo meio injusto, porque você pode até jogar muito bem, fazer a sua parte, mas se o seu time é ruim e perde, você acaba sendo punido também. O contrário também acontece. Um jogador ruim pode ser beneficiado por causa de um time bom, assim conseguido um ranking que não corresponde a sua real habilidade. Esse sistema incentiva os jogadores a jogarem pra vencer, lutar pelo placar, mas acredito que seria melhor se a habilidade do jogador individualmente fosse um pouco mais relevante, contasse um pouco mais. Sobre os gráficos. Estão razoáveis. Não surpreendem como o Halo 4 surpreendeu no seu lançamento, e nem trazem aquela cara de nova geração. A iluminação e os modelos estão bem bonitos, mas as texturas estão desfocadas e existem muitos serrilhados. Provavelmente a resolução é de 720p, algo compreensível pelo pouco tempo de desenvolvimento e o foco nos 60 quadros por segundo, que obviamente é mais importante. E é claro né, é uma versão beta e um ano antes do lançamento, então muita coisa pode melhorar até lá. É só observar o que foi feito em Halo 4 na Collection, que já era o jogo mais bonito do Xbox 360 e com o retrabalho em 1080p e 60 quadros por segundo, parece um jogo da nova geração. O áudio segue o mesmo padrão de Halo 4, com sons bem parecidos. Isso é ótimo, porque o último jogo da série acertou em cheio nisso. Não dá pra falar muito das músicas, já que é a beta do multiplayer, mas vindo de Halo já dá pra esperar um trabalho de primeira. Por incrível que pareça, a beta tá dublada em português brasileiro, e um trabalho muito bem feito. Não dá pra deixar de citar também o cuidado com o competitivo, que sem dúvida é um dos intentos da 343. Agora existe o modo espectador, e o gameplay é totalmente voltado à habilidade e o trabalho em equipe. Em resumo geral, o multiplayer do Halo 5 Guardians promete, e promete muito. Ele pega tudo aquilo que há de clássico e original em Halo, como o equilíbrio e a simplicidade, e adiciona mecânicas novas, que deixam o jogo mais dinâmico e acessível para os novos jogadores. Após as decepções do Halo 4, e os inúmeros problemas de lançamento da Collection, parece que a 343 está procurando se redimir e conquistar a confiança dos fãs. Se você quer acompanhar mais vídeos de Halo, se inscreve no meu canal. E não esquece de curtir a página no Facebook, pra saber sempre quando sair vídeo novo. O link da page, Instagram, Twitter e Twitch estão sempre na descrição do vídeo. Então, muito obrigado e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho